Vamos lá! O fantasma tá no barril! Toque na bandeira para finalizar sua missão. Ah, é a galinheta! Ela tava roncando no barril. Bom trabalho, filhote! O Capitão Rodopalho tá aliviado que não tem nenhum fantasma no navio. Você conseguiu! Você é o filhote mais rápido da cidade. Dirija sobre essas marcas pra ganhar aceleração. E aí E aí E aí E aí E aí Zuma é um labrador brincalhão que adora água. Ele está preparado pra mergulhar na ação. E aí 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 Aonde você quer ir? Estamos com tudo! Oh, não! A galinheta fugiu de novo! Ajude a prefeita Goodway a achá-la! Olha! É a galinheta! Toque na bandeira, fantasticão! Vamos devolver ela para a prefeita Goodway! Obrigado, filhote! A prefeita Goodway se sente melhor com a galinheta por perto! É uma caixa de presente! Espetacular! Pise no circo para pegar a bola! Pegue todas as bolas para vencer! Boa sorte! Boa sorte! Uau! Legal! Bom trabalho, filhote! Escolha alguém para visitar! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.